Olá, eu sou o Paulo Riga do TacnoBlog, dessa vez diretamente do Havaí, porque aqui acontece o evento anual da Qualcomm para lançar o novo Snapdragon. Nesse exato momento a gente não sabe exatamente o que vai ser lançado, qual é o nome do processador novo, talvez Snapdragon 850 ou 855, mas todos os detalhes sobre os lançamentos daqui você encontra lá no Tecnoblog e como de costume já virou tradição, os bastidores de todo o evento, tudo o que você não vai ver nos outros canais de tecnologia aqui nesse Tecnoblog. Praticamente todas as atividades da Qualcomm vão ser nesse hotel e não é difícil entender o porquê, né? Esse negócio é gigante. Então ele tem vários restaurantes, tem mais de um café, tem muita área verde e se tem muita área verde, também tem muita caminhada. Então não ser quase inviável ficar saindo muito daqui. E afinal de contas ninguém precisa, né? Agora sim chegamos. Eita, olha só isso aqui, gente. Vamos abrir aqui. Vamos aqui, abre isso aqui. Ô louco, bicho! O que que é isso? Como que você descobre que um hóspede é brasileiro? Bom, talvez ele tenha comprado um monte de muamba na Amazon. Então, nossa, espero que eu não pague excesso de bagagem nisso aqui. Eu já falei como esse lugar é bonito? Acho que já, né? Espera quando estiver fazendo som. Estava vendo aqui a agenda do evento antes de sair daqui a pouquinho. A gente tem três dias de apresentações. Tem hoje, dia 4 de dezembro, terça-feira. Tem quarta-feira, dia 5. Quinta-feira, dia 6. Sexta-feira, dia de ir embora. E eles não falaram exatamente quais são os temas de cada apresentação. Então, imagino que hoje seja a estrela do evento que a gente não sabe, porque vazou muitas vezes já. Deve ser o Snapdragon 855. E amanhã talvez sejam os notebooks com Windows e Snapdragon. E eu tô curioso pra ver como é que foi a evolução deles de um ano pra cá. Eles apresentaram pela primeira vez, né? Com bastante empolgação, no ano passado. Aqui no Havaí também. Mas não chegou no Brasil. Então, não sei se dessa vez vai. Acho que a proposta é bem interessante, né? Não do ponto de vista do desempenho, de performance e tal, mas de conectividade e de bateria. Que é uma coisa que tá faltando nos PCs com Windows e Intel e AMD. Então, vamos ver o que a Qualcomm tem pra apresentar nessa semana aí. Agora, nesse último dia, o que será, hein? Apesar de o keynote ser aqui dentro do hotel, a gente vai alguns minutos antes, porque o negócio enche. A informação que a gente tem é que são 328 jornalistas de todo mundo. Mais umas 30 pessoas da Qualcomm. Então, tem muita gente nesse hotel. E terminou o primeiro dia de apresentação. Claro que teve um teaser do Snapdragon 855, mas a estrela do dia mesmo foi 5G. 5G está virando realidade, pelo menos nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em alguns outros poucos países. E, claro, a gente teve demonstrações, tanto da Samsung quanto da Motorola, que, pelo menos é o que dizem, estavam rodando em uma rede 5G aqui do hotel. e, assim, diz na interface do sistema que é 5G, mas é um pouco difícil de acreditar que você realmente mexeu pela primeira vez no aparelho com 5G, porque você não pode tocar nele e pode rodar speedtest, não. Então, não sei exatamente se isso era real. Mas, a sensação de que o negócio existe é boa. Ok, texto publicado, pronto para sair para o jantar. Ainda está claro, mas o jantar de hoje não é aqui no hotel. O jantar de hoje é um lugar diferente. Vamos ver onde que é. E hoje, sim, é dia de ver Snapdragon 855. Eu já estava adiantando algumas coisas aqui no texto, porque teve aquele teaser ontem, mas não teve muitos detalhes de como que ele vai funcionar. E processador, Snapdragon nunca é só o processador, né? Tem uma série de recursos novos envolvidos. Então, é isso que a gente vai conhecer hoje. Vou descer lá para o evento. É tão bom quando o evento é no mesmo lugar, vocês não têm noção. E vamos lá. Para cá, para cá é melhor. Para cá, para cá, para cá. Aqui, vou. Não vai para o segundo, não vai para o segundo. A gente entrou antes de toda a turma asiática, que geralmente costuma pegar todos os lugares da frente. Então, foi muito legal. Então, olha a correria para entrar aqui. Sabe aquela história de que o Wi-Fi de evento nunca funciona não importa como? Wi-Fi. Então, muito bem. Terceiro dia de apresentações aqui no Havaí. Já tem texto do Millimeter Wave no ar, já tem tudo sobre Snapdragon 855 no ar. E o mais legal desses anúncios de processadores para smartphones, tablets, dispositivos móveis no geral, não é se ele está mais rápido. Isso é meio óbvio. Cada geração vai ficar mais rápido, mais potente que a geração passada. Mas as tecnologias que o chip acaba trazendo. Então, ontem a gente ficou sabendo mais detalhes do 5G. O 5G vai ser opcional. Ele vem com o modem 4G. e a fabricante, se quiser, pode lançar uma versão com 5G também. E ele tem uma das grandes novidades é o sensor ultrassônico de impressões digitais sob a tela. Então, provavelmente, teremos isso nos próximos topos de linha com o Android. E o novo processador de sinal de imagem. porque todo celular intermediário tem o tal do efeito bokeh que desfoca o fundo em fotos. Mesmo os aparelhos mais baratos. Só que Snapdragon 855 permite gravar em 4K com HDR10+, a 60 quadros por segundo com o fundo sendo desfocado em tempo real. então eu quero muito ver esse negócio funcionando num smartphone comercial e esse troço não vai esquentar pra cacete. Vamos lá, último dia, dia de ver computadores com Snapdragon 855. o que você vai fazer se a gente presta atenção registra pro Brasil ouvir. No ano que vem se eu for convidado no Snapdragon Summit eu vou trazer primeiro vou mandar entregar aqui da Amazon uma Air Fryer da boa Amazon Prime depois antes disso eu vou trazer pra cá sacos de coxinha e pão de queijo eu vou fazer na Air Fryer vou trazer no Stop All Air e vou distribuir um pra cá daqui. sucesso no vai welcome me chame vamos cobrar e acabou mais um Snapdragon Tech Summit concluído com sucesso os eventos da agenda acabaram tivemos novidades em 5G novidades no Snapdragon 855 e até um processador novo para notebooks Snapdragon 8CX então hora de fazer as malas porque amanhã é dia de acordar 4 e meia da manhã porque o evento acabou mas a gente ainda tem um dia inteiro aqui no Havaí e a gente não pode simplesmente ficar no quarto ou ficar parado na praia do hotel vamos aproveitar o dia amanhã começando a clarear aqui é bom dar essa parada de qualquer forma nós temos uma grande boa é o seguinte a gente acordou 3 e meia da madrugada saímos do hotel 4 e meia o sol já nasceu são 6 e 50 a gente ainda não chegou mas paramos para tomar um café aqui o que eu acho interessante é que a pérgese é feita no Havaí se tivesse que iria vai rolar não já não 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 e agora sim a gente está bem perto de chegar no vulcão e começou a dar uma esfriada aqui vocês estão com frio? quanto é que estava a temperatura aqui? está uma blusa aqui porque 47 Fahrenheit em 7 graus? tá bom ô louco zo e agora sim eu acho que isso foi pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri